A dor de cabeça do Tiago começou há exatamente quatro meses, depois que ele comprou essa casa, ao lado da casa abandonada. A casa da família do Tiago agora vive cheia de rato, barato, insetos, sem contar o mau cheiro, que é insuportável. Tiago, foi só comprar essa casa ou você se deparou com essa situação? Isso, foi só comprar essa casa, aí depois da situação, aí começou a vir rato, que é minha casa, e é rato, barato, escorpião, mosquito da dengue. Aí alguém que tem menino pequeno, tem criança pequena, acaba ficando preocupado com a situação. Aí o usuário de droga vem aí, frequenta aí e a gente fica preocupado. Olha, o Tiago mora aqui, a gente vai mostrar aqui pra vocês, pra ser mais exato, na rua RMP8, aqui no Residencial Monte Pascoal. A casa abandonada que o Tiago se refere é a vizinha, essa casa aqui que ninguém sabe quem que é o dono. O Tiago já tentou, através da prefeitura e até dos vizinhos, saber quem que é o proprietário, mas ninguém sabe. Antes de mostrar a casa, a situação tá muito parecida aqui ao lado. Essa casa aqui também estava abandonada, mas o dono, depois que o Tiago conversou com ele, decidiu demolir a casa pra não invadirem, né Tiago? Isso, o dono que chegou aqui, eu consegui localizar o dono, aí eu conversei com ele, aí ele tomou as providências, quebrou o muro pra não acontecer o mesmo que aconteceu com a casa ao lado. Agora não é só essa não, a de lá também tá abandonada. Também, a de lá também, nunca vi o dono na de lá também. Essa daqui, a de lá tem dono. Essa aí que nós estamos mostrando agora, o Jordiã tá mostrando pra você, tá na mesma situação. Uma casa abandonada, sem muro na frente, ninguém sabe quem que é o dono e tá nessa situação aí. Então são três casas do lado aqui, naturalmente esquerdo, da casa do Tiago, que estão nessa situação. Mas a pior situação é essa que nós vamos mostrar pra você. Quem invadiu a casa, Tiago, foi um acumulador. Isso, foi um acumulador, começou a acumular há quatro meses, né? Que eu estou aqui, eu só observando, só observando. Mas aí, devido ao que tá acontecendo, a vizinhança colocou ele pra correr, que ele tinha invadido a casa, né? Mas deixou a sujeira aí pra ti. Mas decou, com essas porcaria que tá aí, que vocês estão vendo. Olha, a gente vai entrar aqui, até porque os moradores já entraram também, a casa ninguém sabe, como eu disse. Vem comigo aqui, Jotinha. Tiago, entra lá, Tiago, na frente aqui. Ninguém sabe quem que é o proprietário ou a proprietária dessa casa. O portão foi arrancado por essas pessoas que invadiram aqui. E o que não falta aqui na casa é lixo. Olha, a gente vai entrando aqui, o Jota tá mostrando, é muita sujeira, né? A casa tá de fato abandonada, ninguém sabe quem que é o proprietário dessa residência. Mas o mau cheiro aqui é muito forte. O banheiro aqui, ó. E muita sujeira aqui nesse quarto aqui, onde esse rapaz, a gente não sabe quem que é, tava usando. Tem muita roupa, calçado. Olha a cachorrinha aqui, achei ela agora. O Jota vai mostrar comigo aqui. Pode virar pra cá, Jotinha. Esse aqui é o outro quarto. Olha lá, a cachorrinha é essa aqui, ó. Olha ali. Ela tá bastante machucada, tá ali no cantinho, abandonada. Essa cachorrinha, segundo os vizinhos, ela pertencia ao rapaz que tinha invadido aqui. Vocês têm noção de quanto tempo que essa casa tá nessa situação, Tiago? Olha, a vizinhança diz que tem muito tempo que tá nessa situação. Só você tem quatro meses que tá aqui, né? Possivelmente você que tem anos que tá nessa situação. Possivelmente, vai ter anos que tá aqui. Aí devido às vezes as pessoas ficarem com medo, né, de denunciar, aí ele foi acumulando, acumulando e acabou virando isso aqui que vocês estão vendo. E vocês estão pedindo socorro pra que alguém tome uma providência? Estamos, estamos pedindo socorro pra que a prefeitura ou alguém tome providência e faça uma limpeza, como o órgão responsável, faça uma limpeza geral e não fica o dono. Pra que o dono venha a fazer a demolição do local ou que o dono venha tomar conta e reestruturar a casa. Tiago, além do problema do mau cheiro que nós estamos sentindo agora, mosquito de dengue, rato, barata, tem um outro problema também, porque o local continua sendo usado por usuários, né? O pessoal invade aqui à noite pra usar drogas, cometer crimes aí. Continua, continua sim. Eu venho usuário de drogas pra cá, vem muitas pessoas fazer outras coisas, né? Assim, coisas indevidas. Aí eu que tenho menino pequeno, tenho criança pequena, moro do lado aqui, fico até preocupado. A gente nem sai de casa devido à preocupação aqui. A senhora mora aqui ao lado também. Essa situação tem quanto tempo? Já tem uns sete anos que eu moro aqui no setor. Essa casa tá abandonada desse jeito, né? E a gente quer uma providência, né? Porque ele saiu, mas pode chegar alguém, né? Outra pessoa, outro usuário, invadir aqui, né? Ainda tem vestígios aqui de que alguém tava comendo aqui, vivendo aqui nessa situação. Só que aquela história, como nós mostramos, os vizinhos já não sabem quem procurar. O Tiago, a Morgana, os vizinhos aqui estão desesperados, porque a situação da casa é essa que vocês estão vendo. Muito lixo, rato, sujeira, mau cheiro, mosquito da dengue e uma preocupação. Quem vai resolver esse problema?